Música Tenho certeza, hoje é o primeiro dia de convivência conjunta, né? Vocês precisam ter o instrumento de trabalho principal que a gente produziu com muito carinho, venham cá. Ah, o kit do chefe! É, temos um kit, já chegam ganhando alguma coisa, né? Bacana! Cada um de vocês tem aqui a foto da maleta de vocês, essa aqui é da Gabriele. Olha aí, a última, eu queria que você abrisse aqui pra que todo mundo vísse, cada um vai pegar o seu, mas você vai ter que se habituar a brincar com ela, né? Agora se for desclassificado, largo o kit, tá? Olha que o kit mais bonito, olha. Olha, espero que vocês, cuidado com as facas, por favor, a qualquer momento. Tem gente que sonha, olha, eu tive que trabalhar muito um dia pra chegar a ter uma mala dessa de trabalho, que eu acho que é o sonho de todo bom chefe, é ter boas facas e bons instrumentos. Não briguem, por favor, com esse kit junto. Queria que cada um de vocês tenha foto aqui, olha, de cada um, por favor. Eu vou entregando, vai, fica mais fácil. Vai lá, pina, vai lá, pra ficar bem representada aqui. Bem-vinda. Charlie, vem cá e faça bom uso, viu? Boa sorte. Marcílio, vem cá, Marcílio. É o Brasil sonhando aqui junto comigo, Paula, por favor, Paulinha, baixinha, mas esquece, puleta. Leonora, por favor, Leonora. Boa sorte, Leonora. Aqui, Shirley, bem-vinda, Shirley. Boa sorte. Muito obrigada. Tenho aqui agora o Ronaldo. Ronaldo, sério, Ronaldo, você não deu um sorriso ali pra mim. Ronaldo tá tíssimo. Tiago, vem cá, Tiago. Obrigada, Ana. Boa sorte. E aqui, último, mas peronomútil, o último, o Felipe tá aqui. Obrigado. Boa sorte, viu? E uma salva de palmas, meninos. Espero que vocês em casa, inclusive, gostam de acompanhar esses meninos aqui na competição. Vocês têm muito o que fazer hoje, além de se conhecer. A nossa disputa começa agora. Por favor, a minha equipe acompanha vocês. Boa sorte, viu? Valeu, galera. Boa sorte. É o Superchef 2011. Pra eles eu dedico uma mensagem de hoje.